Fala tu, galera! Como é que vocês estão? Então, finalmente tô aqui pra falar um pouco sobre 5 regrinhas que eu vi esses dias 5 regrinhas de como ser feliz Que eu vi esses dias num grupo que eu participo Muito assim, um grupo bem espiritual, tem muita galera Budista, Rastafari, Evangélica Tudo, todo tipo de gente tá lá Então, tipo, a gente troca meio que conhecimentos, nossas opiniões, nosso ponto de vista E esse garoto, ele mandou uma fábula sobre um burrinho lá Que o burrinho caiu no buraco Enfim, a fábula é um pouco grande, eu não vou contar Mas no final dela, ele dá um exemplo, ele dá, tipo, uma inspiração Que é 5 regrinhas pra você poder ser feliz, pra você poder levar a vida um pouco melhor E eu achei interessante, velho E, tipo, assim, é meio que a base de tudo, sabe? Pra gente poder ter uma vida realmente boa, feliz Uma vida, assim, sem muito problema, sabe? Eu achei interessante, eu queria vir aqui falar um pouco sobre essas regrinhas E ver no que dá, se vocês gostarem Talvez eu volte com outros vídeos do tipo Porque já pediram pra eu fazer vídeo falando, só que eu nunca sei o que falar Então, finalmente, eu arrumei esse assunto E vamos ver no que dá, né? A primeira regrinha é liberte o seu coração do ódio Ok Ai, mas isso é óbvio Tá bom, é óbvio, mas a gente realmente consegue fazer isso? A gente fala que não odeia alguém, ou que a gente perdoou alguém Mas a gente realmente perdoou? A gente realmente libertou esse sentimento ruim de dentro da gente? Talvez sim, pra algumas pessoas, talvez não pra outras Cada uma com sua particularidade de vida e essência Quem odeia outra pessoa Acaba se prejudicando muito mais do que a pessoa que tá sendo odiada Ah, mas por que? Ela que tá recebendo meu ódio Ela que tá recebendo minha energia negativa, meus trem, tudo Não Você tá recebendo isso Ela nem sabe, talvez Ela nem... não tá nem aí Você tá se prejudicando tudo Exalando esse ódio, essa coisa ruim Essa negatividade, esse sentimento ruim E ela não vai receber essas coisas Porque talvez pra ela nem faz diferença Talvez pra ela nem importa Então, tipo, você não consegue fazer as coisas felizes Tudo que você vai fazer Você tá tão fixo Pensamento tão fixo na outra pessoa Que tudo que você faz vai ser pensando nela Nada vai ser feito com alegria Nada vai ser feito bem feito Assim, porque você quer Você vai fazer as coisas e vai pensar Hum, será que ele vai ver? Será que ela vai ver? Será que ele vai ficar atingido? Aí, sabe? Você odeia a pessoa Tô falando de ódio Não essas coisas que tipo assim Ai, eu não gosto dela Só de não gostar assim, sabe? Tô falando de ódio Ódio é uma coisa muito forte Ódio é bem profundo Não é nada assim Só dessas desavenças que tem Numa festinha e tal Isso não é ódio, gente Isso, cara Libertar o seu coração do ódio Porque senão você não vai conseguir ser feliz Porque se a gente tem ódio, né? Gente, tudo que a gente faz Tudo que a gente quer É o que a gente vai receber com ódio A lei da atração, gente A lei da atração não falha Se você só fica pensando nisso No ódio que você sente da pessoa No ódio, ódio, ódio disso Ódio daquilo É o que o universo vai te dar Porque é o ódio que você tá pensando Assim que você pense algo Isso que você requer O universo te responde Como algo que você quer Ele não tem O universo não pensa, gente Não é assim Ai, isso é coisa ruim Será que ela realmente quer coisa ruim? Não Ele só te dá aquilo que você coloca Aquilo que você exala Então se você tá exalando ódio Você vai receber ódio Bom, a segunda regrinha é Liberta somente as preocupações Então, gente Mas tem pessoas assim Como eu Que gosto de pensar em tudo Antes de fazer Deixar tudo organizado Na mente Tudo assim Pra quando chegar no local Se você fica pensando Muito numa coisa E você fica assim Você tá se autodestruindo, meu Para A prova é amanhã O lugar que você tem que ir é amanhã O que você tem que resolver é amanhã Resolve amanhã Quando chegar no dia Quando chegar na manhã Você pega e fala Deus Já Buda Quem for o seu Deus Você pega e fala E faça isso dar certo Dessa maneira Entendeu? Viva o presente O presente É o nosso futuro É o nosso passado Tudo que a gente faz No presente Vai determinar isso Então, tipo assim Se você quer algo bom Foca no presente E faz no presente Entendeu? Terceira regrinha É Simplifique sua vida Pera Isso vai de cada um Entendeu? Tô falando da minha experiência Do meu ponto de vista Se você acha que você pode simplificar sua vida De outra forma Beleza, entendeu? Aí tá suave Evitando muita coisa, cara Que tá no seu alcance Que tá Tipo assim É você que comanda aquilo ali Entendeu? Então vamos supor Você tá com uma confusão Tem uma confusão rolando aí Depende de você Se isso continua ou não Porque assim Se você tá no meio E a pessoa tá te ofendendo Vai de você Você querer responder Continuar E papapá Papapô Ai, não sou isso Ai, vai tomar Ai, papapá Essa coisa toda Ou você pode simplesmente Ficar calado Evitar Deixar a pessoa Emanando o ódio dela sozinha E você segue sua vida, velho Viu? Você evitou Uma confusão Que poderia ter sido muito grande Ou não Vocês nem entenderam o que eu tô falando, né? O que eu tô tentando falar é Se as coisas estão Estão no seu alcance Se depende de você Pra algo acontecer Pra algo não acontecer Se é algo ruim Deixa não acontecer Entendeu? Evita, cara Evita a dor de cabeça Na sua mente Porque se você se conhece Você não tem que ficar provando A sua essência Você não tem que ficar se provando Com as outras pessoas Entende? Se você sabe a sua essência Você sabe do que você gosta Você sabe como que é a sua vida Tá suave, velho As outras pessoas vão ir percebendo com o tempo Entendeu? Porque se é você Se você realmente tá sendo você Tá sendo a pessoa que você diz ser As pessoas vão viver com naturalidade Você não tem que ficar brigando pra isso Tentando mostrar toda hora Então, a quarta regrinha é Dê mais E espere menos Todo mundo tem suas particularidades E a liberdade de fazer o que quiser Então, tipo Quanto mais você alimentar A esperança de que a pessoa Faça ou seja Aquilo que você imagina Mais decepção acontecerá Porque como eu disse Cada um tem sua particularidade E a sua liberdade De fazer o que quiser Entende? Cada um é Cada um Talvez você quer que fulano faça Brigadeiro de tal jeito Fulano vai fazer brigadeiro de outro jeito Então, não cria muita expectativa, cara Se proteja Porque, assim É basicamente isso Não tô falando que vocês não terem esperança em nada Sabe? Do tipo Ai, é Vou ter esperança de tal coisa Mas, ai, nossa Eu não posso Porque vai que não acontece Não Se você tem uma prova amanhã Você estudou pra prova Cria expectativa que você vai tirar coisa boa Pensa É a lei da atração, lembra? Pensa que você vai tirar uma nota boa Se você colocou Como falei Se você se esforçou Pra tal coisa Cria expectativa sim Porque se você esforçou Você deu Você fez trabalho Você suou Você fez tudo ali Pra poder dar certo Vai dar certo Então Se você tá pensando Que vai dar certo Vai dar certo Agora Se você tem uma prova ali Você não estudou Você nem sabe qual que é a matéria Nem tava nas aulas Quando o professor falou Pô Aí isso aqui é o que? Que o universo fala o que? Te deu o presente Ele te deu as respostas na mesa? Pô Amor de Deus, né? Não é assim que funciona, cara A gente tem que fazer as coisas Porque a gente quer fazer Dê menos Dê mais Espere menos É Cara É essencial Faça porque você quer E se voltar Porra Aí você vai ficar feliz pra caralho Porque você não tava nem esperando Você se entende O que eu tô tentando falar? Porque às vezes Tipo assim Às vezes eu sou muito ruim Em tentar explicar algumas coisas Mas Eu espero que vocês estejam Entendendo mais ou menos O que eu tô tentando Passar aqui Pra vocês A última regrinha Agora é não tão menos importante Se ame mais E aceite a terra que jogam pra você A terra no caso seria assim As coisas que acontecem no nosso cotidiano Sabe? Tipo Aceite a terra que lhe jogam Ok Aceite que você não passou Nessa prova Porque tem coisa melhor vindo Aceita as coisas que acontecem No dia a dia de vocês Porque Tudo Acontece Por um motivo Entendeu? Tudo acontece por um motivo Relaxa gente Nada acontece por acontecer O universo nunca falha Ok O que que isso tem? O que que isso tem de bom? Tenta ver o lado positivo Do acontecimento Vamos supor Não passei nessa prova Nossa Mas porra O que que isso tem de positivo? Ahn Talvez você vai fazer Uma outra prova Que vai ser pra outra Pra uma outra situação Que te leve num Que te aumente na vida Assim Muito mais do que essa outra Do que essa antiga Pro viria fazer com você E daí Que eu tô tentando falar Se algo não aconteceu É porque Algo melhor vai acontecer Gente E isso vocês podem ficar Tranquilos Gente Nem tudo que a gente quer É o que a gente Precisa na vida Nem tudo que a gente Tipo Porra Eu quero muito isso Eu quero Eu preciso Eu quero Eu preciso Não Você não precisa Você tá tendo a ganância Só de querer Querer não é precisar Entende? Se amar É o primeiro passo Pra tudo nessa vida Você não vai conseguir Fazer nada Se você não Se amar em primeiro lugar E aceitar as coisas Que acontecem com a gente É essencial Pra gente poder evoluir Tipo Caso do meu ocidente Como todo mundo já sabe Muitas coisas que eu comparo Antes e agora Eu vejo tipo Claro que não é uma coisa boa De se agradecer De meu pai E tudo mais Só que eu agradeço Porque mudou Muita coisa em mim Muita coisa Que se não tivesse acontecido Eu tenho certeza Que eu seria diferente E que não seria legal Tipo Trouxe muitas coisas Pra dentro de mim Uma evolução muito grande Minha Espiritualmente Fisicamente Em tudo Sabe? Então Nada acontece à toa Gente Nada Até quando você tropeça E cai Nada acontece à toa Se você tropeçou E cai Pra você poder prestar atenção Pra você poder prestar mais atenção Quando você estiver andando depois Entendeu? Muito, muito, muito Obrigada Por quem tá suportando o canal ainda E não desistiu Tá foda Mas agora que eu Vou só trabalhar Não preciso mais ficar estudando Igual a boca É Eu vou tentar fazer mais vídeos Tentar vir falar mais no canal E ver no que dá Sabe, cara? Vamos ver Vamos trazer coisa nova Vamos trocar conhecimento Trocar ideia E é isso E ver no que dá Eu espero que vocês Estejam bem Fiquem bem E eu vejo vocês no próximo vídeo Namastê Tchau